Francisco Rodrigues Souza e Silva, de 31 anos, foi preso, acusado de ter agredido fisicamente e ameaçado com uma arma de fogo a sua companheira no município de Bom Lugar. Ele foi trazido pela Polícia Militar para a 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui de Bacabal. A mulher agredida não quis ser identificada, mas falou como tudo aconteceu. Ele chegou bêbado, me deu um soco na cara, aí ele foi para cima de mim de novo, aí derrubou minha filha, deu uma mãozada nas costas dela, ela caiu, ele quebrou tudo, minhas coisas, quebrou minha televisão, quebrou tudo, então não quebrou minha geladeira porque acho que não quis mesmo. E deu um soco também no meu filho, no nosso filho, tem dois filhos com ele, e foi isso que aconteceu. Tem seis anos que nós moramos juntos, já está com a segunda vez que ele faz isso, primeira vez a gente perdoa, agora não perdoa mais não, só quero pegar meus dois filhos e sair daqui de Bom Lugar, porque ele não tem coragem de sair, eu vou sair. A senhora tem medo de acontecer o pior? É, tenho medo de ele matar ou eu ou meus filhos, aí onde acontecer isso eu vou sair, vou para onde meu pai. É só isso que eu tenho que declarar. Mas quando ele está bom, quando ele não está bêbado, como é que é a convivência? Quando ele está bom, ele é uma ótima pessoa, só ele triscar no álcool é desse jeito. Ele está bom, a gente não briga, não tem discussão, não tem reche, só cuidando da nossa roça e dos filhos. Agora, quando ele está bêbado, ele tira para beber, é desse jeito, acontece isso. Ele é trabalhador? Trabalhador, a gente tem uma roça, três linhas de roça, e está lá, agora não sei como é que vai ser, que eu não vou tomar desconto, que eu só quero ir embora daqui mesmo, para ficar na mão de Deus mesmo. A senhora está decidida a não voltar mais para ele? Não, não estou decidida a não voltar mais para ele, não quero mais isso, porque eu já cansei essa vida. Eu sou uma mãe nova, vou trabalhar, cuidar dos meus filhos, só isso que eu quero, não mais nada. A mãe da vítima nos procurou lá no DPM, informando que o seu genro tinha agredido a sua filha, e também ameaçado ela em posse de arma de fogo. De pronto, nós fomos até o local, a vítima nos acompanhou para mostrar a residência, até para abrir a porta lá, e ao chegarmos lá, ele já começou a, ele não negou, né, ele começou a passar a mão na cabeça, alegando que a vida dele tinha acabado naquele momento, que a mulher dele denunciou ele e tal, e ele autorizou a gente a fazer uma busca na residência, onde foram encontradas as duas armas aí que os senhores pegaram as imagens, certo? E como ela confirmou a agressão, estamos apresentando ele aqui na delegacia. Saudade, eu já tenho algum registro desse tipo de ocorrência com esse casal? Positivo. A princípio, nós não conhecíamos, né, porque nós somos recém-chegados a bom lugar, mas ela informou que ele já tem passagem pelo mesmo motivo, né, agressão doméstica, no caso, a Maria da Penha. E agora a reincidência pesa um pouco mais para ele? Acredito que sim, né, acredito que o delegado, ao verificar, ao verificar essa situação no sistema, creio que deve sim pesar aí no histórico dele. Ultimamente, principalmente nessa época de pandemia, esse tipo de ocorrência tem acontecido muito. Sim, sim, infelizmente é uma realidade aí que até intriga, né, porque geralmente espera-se que pelo fato das pessoas estarem mais tempo em casa, né, vai dar mais uma atenção, né, e os laços vão se estreitar e melhorar. No entanto, está acontecendo o contrário. Infelizmente, né, as famílias aí estão brigando cada vez mais. Ele havia bebido também, né, e contribuiu aí para a ocorrência. Ela informou que ele, sem álcool, ele é uma pessoa ótima. Quer dizer que o álcool e a droga continuam realmente trazendo esse tipo de transtorno às famílias. É, infelizmente. Ela informou que, inclusive não só ela, né, mas a própria mãe dela e os demais vizinhos informaram que ele é um rapaz muito tranquilo, trabalhador, mas quando bebe se transforma, né. Então, vamos lá.